A comida, o vento, o sol, a gente agora subindo pra cá tem um sapo enorme na nossa... É o sapossauro. Na nossa varanda. Porque aqui tudo tem nome. Exato. Então assim, é o conjunto... Eu já até falei mais cedo, é como se cada coisa estivesse no seu devido lugar e nós viéssemos nos integrar em algo que é natural. Olha aqui. Ai gente, eu acho tão lindo esse olhar que você... Ai Deus, que dá pra não cair. Não, tudo bem. Eu da 20, gente. Eu da 20 sempre participo da live. Olha. Olha lá. Então assim, é muito legal. Quem puder se organizar pra participar dessa vivência nos dias 21 e 22 de abril, não vai se arrepender, não vai perder nada. É tudo muito simples. Ah, o café da manhã nas montanhas com tombos... Os dois caíram. Então veio um com o popô preparado. Então, making of aqui da luz, produções. É. É quantos segundos? Um minuto. Ali fica o câmera, olha como que funciona. E depois, na hora de mudar, Tiago, você para e daí nem vai inverter, entendeu? Você para a gravação. Só clica na bolinha. Dá um pause na bolinha. Depois de um minuto. Não. A hora que mudar, porque tem uma hora que eu que vou fotografar ele. Aí você tem que parar aí. É, vamos ver. Presta atenção, você tem que... Vai. Agora que eu passei? É, agora é ele que vai lá. Agora... Deu? Vamos ver se foi. Olha aí, a diretora agora vendo o resultado final para ver se está tudo certo. Todo mundo feliz, cachorro. É. 1, 2, 3... 1, 2, 3...